Isso é o que mãe? Aqui é colaral. Só que é isso aqui? Para botar na carne, botar no... no cunzá, para não ficar franco. Na carne? Que carne que nós só comemos aqui? Só bicho de olho onde é? Para não comprar carne. Aí é bem para você vender. Não. É para botar na carne menino. Ai mãe. Imagaiou meu dedo mãe. Ai. O que foi? O que foi? Foi mãe. Que legal. A mão de fila do meu dedo toda em dar mão. E dê a coisa de dois pés. O... Tua mãe? Sim. Quebou mãe. Quebou tudo aqui. Quebou. Quebou meu dedo. Quebou. Quebou. Quebou meu dedo. Quebou meu dedo. É assim. Rapaz. Ô, ô, ô. Você. Você vai para... O que é? O que é? O quê? Não, ai, ai. O quê? Não, Mariana, ai, 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 o quê? Aqui é para você deixar, eu disse assim no Rio, tá vendo? Olha aí, olha aí. É para você agora me pagar? Você liga para Maria da Penha, eu vou ligar para o João da Penha que é dos homens. Pode ligar para o João que você quiser. Eu vou ligar para o Pão, para o João, para o Joaquim, para o Pedro e o Raimundo. Nega!